O Caio, o cara escreve assim, eu não encontrei no caiofapo.net, vamos ver? Vamos, é. O que? Bom dia Caio, eu tenho 15 anos, garoto. E desde a minha conversão, a minha alma vem sofrendo, pois eu não consigo crer em Deus. Eu não consigo ter fé, estou perdido em minha própria existência. Eu não sei porque eu existo, porque eu estou onde eu estou. Você quer ver uma coisa? Me ajuda Caio, por favor. Só bota assim, olha, cada frase dele é um tema ali no caiofapo.net. Então vamos lá. Bota um aí, daí Gabriel presta atenção. Eu não consigo crer em Deus. Eu não consigo crer em Deus, bota aí. Primeira dele. Vamos ver, vamos ver, fazer um teste aqui. Eu não consigo crer em Deus, não achei no caiofapo.net, não foi assim? Ele não achou. Eu não consigo crer em Deus, rápido, olha aí quantas? Tem... 199. Não consigo crer em Deus. Sem usar a palavra Deus, hein? Sem usar a palavra Deus, não consigo crer. Agora a outra frase dele. Outra dele, vamos pegar aqui. Peraí, peraí. Pega a outra frase do rapaz. Não consigo ter fé. Escreva, por favor, que ele não vai encontrar no caiofapo.net. Não vai encontrar. Não consigo ter fé. Poxa vida. É. Não encontrei erro, hein? É. É. 366. Olha, não sei se Deus existe. Como é que foi que ele botou aí? Não consigo ter fé. Qual que foi a outra? É. É. Estou perdido em minha própria existência. Peraí, estou perdido na existência. Isso. É para resumir. Perdido na existência. Perdido na existência. Perdido na existência, para não demorar muito. Perdido na existência. Quantas? 576. Ainda tem o estou ainda, para complicar a burra. O que mais? O que mais? A última agora. Não sei por que existo. Não sei por que existo. Bota aí, por favor. Não tem no caiofapo.net. Bote, meu filho. Rapaz, quem escreveu o livro de Jó, como eu escrevi, não tem como não ter num texto aí sobre isso. 871. Eu não sei por que existo. Claro, que nem sempre está na cabeça do texto. Você vai encontrar isso dentro do texto. Isso. Do texto. Quer outra frase? Vamos outra, hein? Outra. Vamos lá. Olha. Onde estou? Onde estou? Bota aí. Onde estou? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Bota no Google Maps. Onde estou? A gente está aqui no Lago Norte, pé do Sara, duas mil e não sei o quê. Onde é o lugar em que se deve adorar? Onde sua vida está vazando? Onde você vai conseguir o que quer? Ah, meu Deus. Não só diz onde você está, mas para onde você deve ir. Exatamente. Ô, Caio, a última frase dele, pode? É, pode. Me ajuda, Caio, por favor. Me ajuda, Caio, por favor. Tem quatro mil, eu acho. Me ajuda, Caio, por favor. Me ajuda, Caio, por favor. Me ajuda, Caio. Me ajuda, Caio, me ajuda, Caio, me ajuda, Caio. Agora, não fica preocupado com a existência de Deus, não, porque Deus não existe. E você é que existe com a sua agonia, eu é que eu existo com as minhas presunções de resposta. Deus não existe para os desistentes, Deus é. Você não tem que ficar querendo dizer, Deus está ali, peguei a Deus ali, você está sofrendo. Com 15 anos de idade, é daquela necessidade comum da adolescência. Adolescência é pura emoção. Adolescência é sensação. A adolescência é marcada pela era do sentimento, da sensação, do adolecer, do adoecer. A adolescente é um doente, é um adolore, está com dor, está com doença. A adolescência é carregada de dor, de sensação, de sentimento, de emoção. Então, a adolescência é hormônio, a adolescência é validada por sentimentos e emoções. Então, você está com 15 anos no reino das sensações e das emoções, confuso. Querendo que Deus se transforme numa emoção constante, numa presença emotiva, crônica em você, inafastável. E na realidade, Deus não é emoção. A gente que conhece a Deus pela fé, sentindo, não sentindo, com alegrias ou com tristeza, a gente sabe que Ele é. E Deus não é comprovável. Deus não é um ente existente pontuável. Deus não cabe dentro de nenhuma lógica demonstrada. Deus é aquele em quem eu me entrego pela fé, me abandono em amor, sentindo ou não sentindo. Sigo porque sei que sou nele. Nunca o verei porque ninguém jamais o viu e ninguém jamais o verá. E foi o Deus, que é o Deus, unigênito, a essência do Pai, quem o revelou a nós, humanos, para que a gente aprenda o caminho, o caminho para sermos. O caminho para nos tornarmos humanos segundo a imagem e semelhança dEle. Para nos tornarmos conforme o homem, homem, que é Jesus, que é o Cristo, o Filho do Homem. Esse é o caminho do Evangelho e é só com isso que você tem que se preocupar. Quanto ao mais, meu querido, desimpressione-se das suas emoções. E você vai descobrir que logo, logo, você está andando pela fé, desimpressionado de emoções e ganhando raízes nos passos que você dá. Mergulhe no meu portal porque tem coisa para você fazer até 2018. Tá bom? E anda comigo aqui todo dia. Um beijinho.